Oi! Estou passeando hoje por incrível que pareça. E o sol? Olha! Ele existe aqui nessa parte do mundo e ele está lá, o pôr do sol. Para cima está tudo nublado, vocês estão percebendo, né? Mas ele resiste, o cara é o rei. Ele é o cara. Ai, eu preciso tanto de você. Bom, aqui é Malaheid, uma das ruas transversais aqui onde eu estou vivendo. E eu vim dar um passeio, né? Como vocês podem observar, primavera, mas as árvores continuam carequinhas. Tudo caleca. Aqui as casinhas de sempre, né? Essas coisas assim e tal. Olha o sol, olha o sol, olha o sol! Olha o sol, meu povo! Ele veio brindar a nós! Valeu, beijo para vocês! Valeu, beijo para vocês! Tchau!